E o Parlamento agendou para a próxima semana a discussão do projeto de lei que classifica a língua portuguesa como património imaterial de Cabo Verde. A primeira sessão parlamentar ordinária deste mês vai decorrer de 12 a 14 de abril. O projeto de lei levado ao Parlamento pela deputada do MPD, Mirceia Delgado, visando classificar a língua portuguesa como património imaterial de Cabo Verde, consta da agenda da primeira sessão parlamentar no mês de abril, que arranca no dia 12. Em fevereiro, o referido projeto tinha sido devolvido à deputada proponente após parecer negativo da direção do património imaterial. Além disso, tinha sido solicitado um parecer externo ao Instituto Camões para fundamentar e fornecer mais elementos de análise, mas não foi dado. É que não sendo a língua portuguesa uma criação nacional de Cabo Verde, implicava saber qual a posição de Portugal enquanto país de origem. De acordo com o parecer da Comissão Especializada de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais da Assembleia Nacional, o projeto de lei tinha sido devolvido à deputada para eventual reformulação e apresentação de um projeto de lei que institua o Dia Nacional da Língua Portuguesa, como acontece noutros países lusófonos. Um assunto que provocou algumas trocas de argumento com o ministro da Cultura, por exemplo, a recordar que o poder de classificar qualquer bem ou item como património cultural é daquele ministério através do Instituto do Património Cultural, IPC. De salientar que o artigo 9º da Constituição da República de Cabo Verde de 1992 define apenas o português como língua oficial, mas também prevê que o Estado deve promover as condições para oficialização da língua materna cabo-verdiana, em paridade com a língua portuguesa. Um grupo de quase 200 personalidades cabo-verdianas lançou em 2022 uma petição também nesse sentido e pediu apoio do chefe de Estado José Maria Neves para a promoção da língua nacional, anunciando que pretende criar uma associação em prol do crioulo, não só para sua oficialização como língua nacional, como para ensino e padronização.